Escuta, tia Bela, olha, eu vou falar assim, cabeça, aí você vai escrever a palavra cabeça. Eu vou falar a palavra braço, você vai escrever a palavra braço, você entendeu? Chama de táxi. É para escrever o número de 1 a 5? Isso, porque cada palavrinha você coloca um número, tá bom? De táxi. Cada palavrinha você coloca um número. Ah, acho que entendi. Primeiro é a palavra 1, depois a palavra 2. Isso, vamos lá. Palavra 1. Pegue um caderno, Arthur pegou o caderno, Maria, Clara, Enzo. Eu peguei o meu. Ótimo. Posso falar a palavra 1? Enzo, posso falar a palavra 1? Bernardo? Plano B agora, primeiro ano? O que é para escrever? Vamos lá. Coloca aí, primeira coisa, a palavra ditado. Ditado. Você vai ditar a palavra. Estou esperando. Estou esperando. Pronto? Eu já terminei. Palavra 1. Palavra 1. A gente não terminou. A gente não terminou. Arthur, palavra 1. Audição. Bela também. Audição? Audição. Ditada de palavras de ciências. Muito bem. Audição. Palavra 2. Palavra 2. Então, palavra 1. Audição. Palavra 2. Tato. Palavra 2. Tato. Palavra 2. Palavra 2 é Tato. Tato. E quem não conseguir... Ai, tia, repete aí. Você vai falar que a tia repete a palavrinha, tá bom? Maria, e aí, Maria, conseguiu? Consegui. Ok. Posso falar a palavra 3? Gostação. Palavra 3. Gostação. Ah, é? Você não está escrevendo, não? Você está brincando? Você está brincando? Então, a palavra 1 é gustação, né? A palavra 2 é tato. E a palavra 3 é gustação. Tia, para você falar pelo chat... Porque não posso escrever, é ditado, você tem que só escutar. Eu não posso escrever a palavra. Arthur, você está escutando a titia? Você escreve a primeira palavra. Eu escrevo a palavra mesmo, a primeira... A primeira palavra é o Miguel que está falando? Sim. A audição. A audição. Tá. Obrigada. De nada. Obrigada. A primeira é a audição. A segunda é tato. Eu já terminei. Obrigada, amor. É só falar que a tia repete a palavrinha várias vezes. E quem é que está adiantado, eu falo também. Agora é o 4. Visão. 4. Visão. Qual é o... O próximo? Você já escreveu a visão, já? Visão? Não. Então escreve para a titia. O 4. Visão. Alice, você já escreveu, né, Alice? Parabéns. Miguelzinho, escreveu a audição? Ok, Vitor. Vitor já terminou. Muito bem. Estou escrevendo. Ok. Eu já terminei. Tudo bem. Então, o 4 é visão, né? O 5 é olfato. Olfato. O 5, olfato. Só um momentinho, Nicolas. Esse menino está esperto, hein? Olha. Está escrevendo rapidinho. Muito bem. Parabéns, Vitor. Arthur, você está assustando a tia? Responde. Liga aí o microfone, por favor. Tia quer falar com você. Maria Clara, está conseguindo também? Sim. Ok. Qual é o número que a tia parou, Maria Clara? No 5. Isso. Muito bem. Olfato. Então, a titia vai falar agora o número 6. Orelhas. O aluno que está escrevendo devagarzinho é só falar para a tia. Tia, qual é o número 3 que a tia repete de novo, tá bom? Quantas vezes for possível a tia repete? Tia, a 5 é a orelha. Isso. A 6 é orelhas. E o 5, peraí. Então, vamos lá por partes aqui. O Nícola, você falou qual o número? O 5? O 5. Olfato. Hã? Olfato, né? Olfato, isso. Agora, o Arthur. Você está em que número, Arthur? Fala para a tia, Arthur. Eu estou no quarto. Ótimo. Você está no quarto? Sim. Eu estou no sétimo. Eu estou no seis. No seis? Já escreveu as orelhas? Ok. Então, aí o sete, para quem está no sete? Olhos. Para quem está no sete? Olhos. 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 Tia. O Arthur. Arthur. O número 2, Arthur. Sabe qual que é o 2, Arthur? Tato. Tá bom? Tato. Tia. 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 Pode falar, amor. Qual é a terceira? A terceira é gustação. Tá bom. Tia, terminou o sete. Tia. Ah, o Nicolas quer o sete. Nicolas, o sete é olhos. Tá bom? Olhos. Tem o S. Olhos. A Alice é cap... Ah, sai. Parabéns. Eu tô no seis. Tá no seis? Tô. Ok. Eu vou passar no sete. Não é para escrever no chat, não, tá? Olha... Eu tô no sete. O sete que eu vou... O sete é olhos. Com S no final. Olhos. E para quem tá no oito, o oito é pele. Oito. Pele. Para quem está no oito. Qual é o oito? O oito é pele. Pele. Isso. Muito bem, Nicolas. O cinco. Enzo, o cinco é olfato. Muito bem. Vamos lá agora. O oito. Para quem está no oito. Língua. Para quem está no oito. Você tem o oito. Oito é nove. Oito é nove. É nove. Ah, é nove. Isso mesmo. Qual é o nove mesmo? Língua. 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 Estou vendo aí, Pela. Oi, Maria. Pode falar. O oito não era pele? Pele. Certo. Está certo. Pele. E o nove é a língua. Está bom, amor? Qual é a próxima? A próxima? Qual é o número seu aí, Nicolas? Nove. Você já fez a língua. Eu estou no oito, agora eu vou apressar para o nove. O nove é língua. Língua. Isso. Muito bem. Alguém quer o dez aí? Hum, o número dez é o nariz. Tia, qual é o quarto? O quarto é visão. Tá. Visão. Qual é o sexto? O sexto? Orelhas. Orelhas. O sétimo. O sétimo são os olhos. Tá bom? Agora que quem está no dez, agora vai para o onze, não é? O onze vai ser barriga. Barriga. E o dez, tia? O dez. Tá bom. Então, o dez, o Nicolas, é o nariz. E o oito, o número é a orelha. E para o Enzo, o oito é a pele. A orelha é seis, Kael. Ô, tia. Ô, tia. Oi? Qual é o quinto? Miguelzinho, o quinto. Deixa eu falar aqui para ele. Deixa eu voltar aqui. O olfato. O olfato. Tá. Muito bem. O nome. É língua. Enzo, o nove é língua. Muito bem. Para quem já fez o onze, o doze é pé. Treze, umbigo. Doze, pé. E o treze é umbigo. E o doze, tia? E o doze, tia? E o doze, amor, é o pé. Pé? Isso. Enzo, o dez. Nariz. Tia, qual é o sexto? O sexto. Orelhas. Orelhas. Isso. Muito bem. Tia, e aí o treze? O treze é umbigo. Umbigo. Isso. Tia, e aí o treze? O que é? O onze e o doze? Escuta aí o onze. Barriga. E o doze é pé. Pé. Tá certo. É isso. O décimo primeiro. Vamos lá. O décimo primeiro. Barriga. 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 Quem já escreveu o treze lá, que é o umbigo, agora o quatorze. Unhas. Quatorze. Unhas. O décimo segundo. O décimo segundo é pé. O décimo terceiro. O décimo terceiro. O umbigo. O décimo quarto. O décimo quarto. Unhas. Ué. E o quinto. Quarto não. Décimo quarto. É décimo quarto. Unhas. Décimo quarto é unhas. E o último, que é o décimo quinto. Dedos. Quinze. Décimo quinto. Dedos. Décnicos. Décimo. E aí E aí E aí Tia, qual é o pinto? Momentinho Olha o número aqui, olha Que número é esse? Que número é esse? Quem foi que falou aí pra tia? Olha, o 16 agora Mãos Qual é o 15, tia? O 15 é dedos Dedos? Isso Chamei, então a gente tá no meu áudio também Ah, tá mesmo Não, tudo bem Oi, tia Oi, Miguel É a sétima Olhos Olhos Isso Muito bem Tia, qual é o 15? Dedos Dedos? Obrigada Nada E pra quem já fez o 16? Quem já fez o 16 aí? Mãos já? Que tá adiantado? Agora Isso aí que era só 15 17 É, mas ainda tem tempo ainda 17 Coxa A coxa da perna O tia, qual é o 16? O 16 é mãos Mãos Ô, tia Oi Qual é o número, amor? Fala pra tia Oitavo É a pele Pele Tia, qual é o 16? O 16 é mãos O 17 é coxa Tia, não prestei atenção em Qual é o 16 mesmo? O 16 é mãos O 17 é coxa Ditado de palavras E o 18? É o joelho O 16 O 16 O 16 é, Enzo? Isso Mãos 17, qual é? 17 Coxa Tia Oi, amor O 9 O 9, Miguel É a linha O 18 Por favor O 18, por favor O 18, Miguelzinho Não, é o nítulos, né? Que tá falando? É o nítulos Joelho O 18 é o joelho E o 19, boca Quem tá adiantado aí? Parece que tá adiantado aí O Vito O Bernardo A Bela Eu tô vendo Boca Tia, qual é o 18? O 18 é o joelho Tia Oi O 17 O 17 é a coxa O 10 O 10 O 10 é o nariz Tá Professora, qual é o nítulos? Qual é o 19? O 19 Por favor O 19 é a boca E o 20 É pernas Pernas Isso Eu acho que já tava 34 É mesmo? E o qual? A tia falou o 20 É pernas Tá bom, Maria Clara? Para ir no 20 De nada De nada, amor Qual é o 20? Por favor O 20 Pernas Oi, Miguelzinho Pernas O 11 O 11 Barriga Tá O 21 Cabelo Tia O 21 Cabelo Cabelo E fim Terminou o ditadozinho E a tia vai continuar ainda com o Miguel Vou tá ajudando o Miguelzinho agora Aí tem um espaço no caderno Aí tem um espaço no caderno Pode fazer um desenho Tá No espaço que sobrou Faz um desenho bem bonitinho agora pra tia O desenho é livre Tia, qual é o 22? Tia, qual é o 22? Não tenho mais o 22 Esse é o Rono 21 Agora você vai criar um desenho agora no espaço que sobrou Um desenho livre Tá bom? E a tia vai continuar aqui com o Miguelzinho Tia, qual é o 12? O 12? Obrigada, tia Nada, amor Miguelzinho, é 12 12 Isso Lembrando que quando a gente voltar as aulas Se Deus quiser Vocês vão trazer pra tia Todos esses materiais Que a tia vai tá corrigindo Analisando as letrinhas de vocês A escrita, tá bom? Tudo Tá bom Bela Sobrou espaço pro desenho, Bela? A palavra também É o 13 Agora, Miguel É o umbigo Tá Ok, Bela Sobrou Dá pra fazer um desenho Que é o 12 O 12 é pés Tá Depois que vocês escreveram a palavra Lê todas as palavras novamente Vê se esqueceu alguma letrinha Observe Vai ler Professora Professora Oi Ela tem que ter a bolsinha Calma Pode ir Pode ir desenhar com canetinha nesse caderno? Pode Mas sabe Você tem que colocar uma folha por baixo Pra não vazar a tinta da canetinha No dever de baixo do dever Coloca uma folha assim embaixo Pra poder não vazar Tá Porque quando eu era da turma da tarde Não deixaram não Ah, mas a tia deixa Só ensinar o jeito certo de fazer Que a tia deixa Tem que usar a canetinha assim Tia, eu desenhei um cachorro Desenhou, amor Muito bem E esse cachorro tá onde? Ele tá na fazenda? Ele tá no campo? O que esse cachorro eu tô fazendo? Ah, eu vou desenhar a parte outra ainda Eu vou desenhar É, amor Tudo bem Oi, Alice Princesa Caiu de novo a internet? Foi? Professora, repete o 8, 9, 11, 14, 15, por favor Sim, vamos lá O 8 O 8 é pele Pele 8 Pele Pele Isso O maior órgão do nosso corpo E o 9 é língua A gente foi até o 21 Ah, tá O 9 já tem O 11 O 11 Barriga Barriga Lembrando que tem que editar pra ela E ela tem que tentar escrever essa palavra sozinha Tá bom? E depois vamos ver qual foi a letrinha que ela esqueceu Pra poder estar mostrando pra ela corretamente essa escrita O 12 é Tá bom 12 é pé Eu peguei aqui Falta só o 14 e o 15 Ah, o 14 é unhas E o 15 é dedos Ok, obrigado De nada Depois continua lá, tá? Tem o 16 que é mãos É, o restante eu peguei Ok Tá bom Muito obrigada Miguelzinho, qual é o número que a Titia tem que falar pra você? Eu já tô no 12 Tá no 12 Tá no 12 Então vamos fazer o 13 Umbigo Terminei Eita, a Titia veio Fez o desenho também, amor? Sim Muito bem Pintou também? Pintei Bonitinho Miguel, o 14 É unhas 14 Unhas Vai Unhas Para quem terminou Tá bom? Tá liberada aí pra levantar um pouquinho Tomar uma vinha Um cafezinho Enquanto a Tia Adriana Fica com o Miguelzinho Tá bom? 15 15 Dedos Ai, que lindo Bernardo Que fofura Parabéns, amor Amei Dedos Tá Deixa eu ver o do Vitor Ei, Vitor Deixa eu te ver Ai, meu Deus Que fofo Parabéns, amor Muito bom Tia, intervalo? Sim, já pode Você pode Eu já liberei você aí Eu vou ficar com o Miguel Tá bom? Pra terminar de ajudar o Miguelzinho Tá? Você pode voltar Deixa eu ver o horário aqui Direitinho Deixa eu conferir o horário O último horário aqui Que às vezes eu até esqueço 11h40 11h40 Volto, tá? Olha o Bernardo Não descansar Muito bem, Bernardo Miguelzinho E o 16? 16 O 16 é mãos Tá bom? Miguel, você foi embora? Deixou a tia? Tá no 15 Ah, tá bom Tudo bem, então Tá bom Tchau Tchau Tchau